O governo federal anunciou hoje cortes de despesas para tentar cobrir o buraco no orçamento do ano que vem. A meta é economizar 27 bilhões de reais. Um dos programas que vai sofrer com a redução de dinheiro é o PAC. E isso deve trazer impactos para Santa Catarina. Um deles é o atraso na duplicação da BR-470. Tudo lento. E não estou falando do trânsito. As obras de duplicação da BR-470 seguem no mesmo ritmo. Blumenau e região já perdeu muito com esse nosso atraso. Agora a lentidão nas obras foi traduzida em números. A análise feita a pedido da Fiesc mostra um retrato dos quatro lotes contemplados com a duplicação de navegantes a Indaial. O trecho que mais preocupa é esse aqui. O lote 4, entre Blumenau e Indaial. Fica numa região muito urbanizada e que passa a maior parte do dia assim, congestionada. Além disso, é o trecho, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que mais registrou acidentes este ano. Entre janeiro e julho de 2015, foram 888 acidentes. O estudo apontou que o maior entrave nos lotes 3 e 4 são as desapropriações. São indenizações caras que têm que ser feitas, serviços de remoção de rede de gás, de telecomunicações que têm que ser feitos. A previsão inicial era que tudo ficasse pronto até 2018. Agora, o plano de investimentos do governo federal aponta que a obra termina só em 2022. O governo federal aposta no programa de concessão rodoviária. Nós temos que reagir, a sociedade tem que reagir e o governo. E a bancada parlamentar tem que fazer um forte movimento para mostrar ao governo que não é aceitável essa nova proposta.